Luciano Hang é o nome, é o nosso capitão Brasil Ele é o empreendedor da mais amada do Brasil Avan de Brasil, Avan, Avan, Avan é do Brasil Avan, Avan, Avan você já viu É a mais amada do Brasil Avan de Brasil Passando por uma das ordens da Avan Coloca essa música no Spotify, é isso? Tá no Spotify, é só você marcar lá Pradoque, Pradoque Barone Que música bonita, hein? Vamos lá, vamos lá Arro, Pradoque Fala, Barone Esse é o Brasil que eu quero E só depende de nós Vem chegando em cada canto O nosso imenso Brasil Vem trazendo crescimento Para a pátria, mãe gentil